Ainda pode ou não? Pode ainda. Vereadora Estela Ballardin, então, com a palavra, enquanto o Marcon segura ali, mas pode já ficar ali. Não, presente, era só para dar presente. Ah, para registro de presença, Estela, então, perfeito. Estela Ballardin, presente. Presente. Então, agora, com a palavra, o vereador Marcon, no qual eu peço que assegurem o tempo, enquanto fazemos as correções necessárias aqui, para que não seja prejudicado, seria igualdade para todos. É só o primeiro que demora. É pior que não adianta fazer de manhã isso aí, não é? Gostaram da cor? É. 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 Com a palavra, o vereador Marcon, então. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, agradecer a compreensão da mesa. Hoje eu quero fazer uma retrospectiva, então, do meu mandato. Nós completamos um ano da nossa eleição, caros colegas, na última segunda-feira. Já faz um ano que nós tivemos a doce notícia de ter logrado o êxito, então, na conquista do nosso mandato. Então, eu fui eleito com 5.618 votos. E aí eu quero fazer alguma menção a algumas coisas que eu consegui fazer neste um ano de eleito, ainda não um ano de mandato. Começando lá em janeiro, a gente teve, por exemplo, uma cobrança que ia ser feita indevidamente pelo Sindicato dos Metalúrgicos, a contribuição confederativa, que no fim a gente conseguiu vencer. O sindicato retirou, fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho, homologou que era irregular e não cobrou. Mais em frente, então, mais uma vez, a gente teve um embate grande com o sindicato, onde, certamente, a gente salvou milhões de reais dos trabalhadores, onde existiam contribuições, então, contribuição negocial e contribuição assistencial. E também, nesse ponto, a gente fez uma frente em defesa dos trabalhadores, onde deve ter a primeira reunião já na semana que vem. Dando continuidade, a gente também teve a questão do monopólio dos serviços funerários, onde, mais uma vez, aqui, agradecer ao prefeito Adilode Domênico, que comprou a ideia, mandou a lei que tem que vir via executiva, e a gente, nos próximos dias, se tudo der certo, se mais nenhuma emenda entrar, ou coisa assim, agora está lá na comissão do colega vereador Rafael Bueno, da Saúde, que deve dar prosseguimento, como foi anteriormente, a questão das funerárias. Isso. Então, a gente está aí também agradecendo ao prefeito por essa mudança, que vai, certamente, trazer novas empresas e preços mais baixos para a nossa cidade nesse serviço. Mais, indo à frente, a gente teve também uma grande mobilização, defendi a volta presencial das escolinhas, foi uma coisa que envolveu toda a cidade, pais que queriam a volta das escolinhas, o direito de levar seu filho para estudar, e aí também mobilizou toda a cidade essa foto de um movimento que a gente fez, onde, certamente, teve dezenas, ou se não centenas, de veículos ali fazendo o protesto. Mais à frente, também, a gente teve uma operação tapa-buraco, e aqui eu quero agradecer mais uma vez aos colegas que participaram, vereador Scalco, vereador Daneluz, vereador Bortola, vereador Bressan e vereador Fantinel. Foi uma ação de todos, né, vereador Fantinel. Ninguém teve protagonismo nenhum aí. A gente teve uma questão de ter comprado mais de uma tonelada de asfalto, e por incrível que pareça, quando a gente fechou os buracos da Rota do Sol, no dia seguinte, o Dair estava lá fechando. Já na 122, foi mais rápido, né, vereador Bressan. A gente foi de manhã e de tarde, eles já estavam lá milagrosamente. Então, a gente fica bem contente com esse tipo de ação, e nós certamente, talvez, tenhamos salvado uma vida. É bom lembrar que os vereadores de vacaria não fizeram isso, e duas pessoas morreram nos buracos de lá. Então, para quem critica, eu prefiro ter o fardo de quem ajudou a salvar uma vida, do que ter o fardo de alguém que ajudou a matar alguém. Ali do lado, por exemplo, a gente teve uma reunião, essa foi frustrada, infelizmente, né, o governo do estado nos prometeu o fechamento da entrada ali do Iguatemi, e, infelizmente, até hoje, não foram capazes de colocar meia dúzia de pedra e cumprir com a palavra. Indo mais à frente... Túlio, pode passar. Indo mais à frente, a gente teve também as questões das indicações, né. A gente teve, de indicações, eu fiz 91 aqui, eu boto uma que a gente logrou sucesso aí com o prefeito Adiló, a gente fez a indicação lá na barragem do Faxinal, que não tinha esse guarda-rail e foi colocado. Então, guarda-corpo, como querem chamar, então a gente fica bem feliz. Além disso, a gente teve também a questão de mais de 300 esclarecimentos sobre a questão sindical no nosso gabinete. Indo mais à frente, eu tenho o hábito de fazer uma prestação de contas mensal. Todo mês eu faço contas do que eu produzi, a produtividade, a frequência em sessões presenciais, enfim, a economia. Nós já conseguimos... Tem uma disputa bem acerrada, eu e o Scalco, acho que é nos centavos, né, vereador Scalco, na questão de economia. Acho que estamos empatados, para te falar a verdade. R$15.528,00, eu passo por economia de chá, café, TV a cabo no gabinete, dentre outros. Indo mais à frente, eu também tento dar o máximo de transparência ao meu mandato, todo fim de semana. Todo domingo eu faço o encontro com o Marcon, que era o encontro com o Marcon, e depois virou o encontro com o Marcon e esposa, já que a minha esposa está sempre ao meu lado, né. Mesmo eu sendo um machista, como alguns dizem, a protagonista ali é sempre a minha esposa. E costuma ter em torno de 250, 300 pessoas assistindo ao vivo, e essa última a gente conseguiu já ter mais de 7 mil visualizações no vídeo. Ele é focado para dar transparência ao mandato. No fim de semana eu estava na praia, e com algumas dificuldades técnicas, digamos, para explanar as ideias da semana, mas a gente deu um jeito, uma mesinha, internet emprestada do vizinho, e a gente cumpriu com a palavra, já são 51 encontros com o Marcon e esposa. Indo mais à frente, uma coisa que marcou bastante o meu mandato, é a questão da frente anti-PT. Muita gente, inclusive, o colunista Ciro Fabris, aí do Pioneiro, gosta de usar bastante, eu gosto que ele use, afinal, eu fui eleito com esse propósito, e aí me perguntam, ah, mas por que anti-PT? Pelo mesmo motivo que os petistas são contra o liberalismo, a gente acredita em mundos diferentes. Nunca estive aqui para combater pessoas, estou aqui para combater ideias. E aí eu vou mostrar algumas ideias das quais eu combato aqui na casa, e é por isso que eu fui eleito, e tenho que honrar os votos que fiz, afinal, fui o mais votado em Caxias do Sul, com essa bandeira de combater o comunismo, combater o socialismo, combater as ideias de esquerda, e é isso que eu venho fazendo. Então vamos ver algumas coisas que o PT apoia. Ditadura em Cuba, para quem acompanhou as mídias sociais, nos últimos dias do noticiário, vocês vão ver, por exemplo, que existem fortes repressões em Cuba, por pessoas que querem democracia e liberdade. Como a gente pode ver ali nas imagens, o grande líder petista, Luiz Inácio Lula da Silva, certamente apoia esses movimentos de repressão, inclusive muitos dos opositores estão presos e alguns desaparecidos. Indo mais à frente, a gente tem a questão da Venezuela, onde o presidente do PT, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta foi até a Venezuela para dizer para o Maduro que o Lula mandava um grande abraço. É bom que a gente veja que 5 dos 30 milhões de habitantes da Venezuela fugiram do país. A economia de 2013 para cá teve uma queda de 80% em inflação, que alguns reclamam aqui no Brasil está em 10%. O vereador Fontenelle na Venezuela no modelo socialista é de 3 mil por cento. 3 mil por cento. Indo mais à frente, a gente teve nos últimos dias algo mais recente, então o apoio em nota oficial do Partido dos Trabalhadores, a Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, que, vejam só, ele ganhou a eleição, o vereador Bortola concorrendo, sabe com quantos? Com ninguém. Porque ele ou ele prendeu ou ele matou os opositores. E o PT está ali apoiando. Então, quando me perguntam por que eu não me junto com esse partido, não faço alianças com esse partido, é por esse tipo de coisa. Eu jamais vou me aliar a um partido que apoia ditaduras sanguinárias, não só na América, como no mundo inteiro. Indo mais à frente, não tenho também como deixar de esquecer, deixar de lembrar melhor dizendo, algumas capas de revistas, alguns escantos de corrupção, só no metrô da Venezuela foram investidos pelos governos petistas mais de 5 bilhões de reais. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Então, mais um motivo ao qual eu jamais vou me aliar é esse tipo de partido. Indo mais à frente, a gente tem a questão da Operação Lava Jato, que já, quem dizem que não foi desviado valor nenhum, já foram devolvidos 4,3 bilhões de reais. Certamente isso aqui é só um grãozinho de areia de tudo que foi roubado. E esse projeto, que em acordo de leniência, serão devolvidos mais 15 bilhões de reais. Indo mais à frente, outra coisa que eu não tenho como concordar ou fazer qualquer tipo de aliança, são medidas socialistas para controle de preços que geram, como a gente sabe, antiliberais, desgraças econômicas, como a gente pode ver, por exemplo, nessas reportagens colocadas aí. Seguindo, então, a gente tem a questão da ideologia de esquerda. Eu não vim para essa casa para me aliar a ideologias de esquerda. E aqui, antes que digam que estou perseguindo algum tipo de vereadora por ser negra, por ser afrodescendente, por ser de mulher, por não sei o quê, essa postagem foi feita pela própria vereadora recebida, um apoiador meu ontem, segurando uma, não sei que arma que é ali, não entendo muito, mas com símbolo comunista. E ela, no próprio pioneiro, falou que um dos líderes que admira é Lenin. E Lenin, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que ele é responsável por milhares, senão milhões de mortes por fuzilamento e por fome. Então, eu não tenho como me aliar a alguém que defende uma pessoa como o Lenin. E aí, outras coisas que eu não tenho como concordar, a professora Monique Emmer, que queria matar metade da cidade, apoiada pelo PT, aliás, e a gente tem para finalizar uma coisa que é muito cara a todo liberal, que é a questão da liberdade de imprensa. E a frase do Lula é vamos ter que regular os meios de comunicação. Então, quero dizer a todos que sou oposição às ideias petistas por esses e outros motivos. E fui eleito para combatê-las. Não venderei minha coerência nem por bilhões, nem por milhões, nem por milhares de reais, e muito menos me alinharei a esses pensamentos por alguma comissão aqui na casa ou algum cargo na mesa de diretor. Uma pena que nem todos os colegas pensem assim.